Volta em meia nós somos tomados por palavras, até no Twitter chamo isso de tendência, e aí são muito repetidas, geram celeuma, revolta, aplauso. Agora estamos aí com a Bíblia precisa ser atualizada. Quando isso foi dito numa mensagem, por um pregador muito conhecido, muito seguido, muito aplaudido, muito competente, gerou essa frase, bem como outras partes da sua mensagem, muita gente aplaudindo, muita gente reconhecendo a necessidade da causa por ele pregada, e muita gente se entristecendo, se revoltando por entender que aquilo não faz justiça à palavra de Deus. E todos nós somos demandados a oferecer uma resposta. Penso que devemos com muita cautela, com oração, com comunhão, respeito, sempre discutir as ideias, aquelas com as quais concordamos, aquelas com as quais nós discordamos. Importante mantermos um ambiente sempre fraterno e propícia à ocasião para todo tipo de diálogo. Eu mesmo fui demandado, você, todos temos sido demandados, veículos, evangélicos, comunicação nos têm demandado. Então eu decidi não dizer nada. Tudo o que eu disser, exceto as entrevistas que eu dei, claro, eles não podiam esperar. Eu fui genérico, mas eu pretendo tratar da questão, não respondendo propriamente ao pregador, por quem tem o grande apreço, mas tomando algumas das ideias, sobretudo o que fazer com a palavra de Deus. Em que sentido ela deve ser atualizada, se é que deve ser atualizada, como lidar com aqueles que entendem que ela está superada, porque foi escrita há muito tempo, nosso mundo é diferente daquele. Como lidar com isso e, da minha percepção, como mantê-la ainda relevante, abalizada, autorizativa, central nas nossas vidas. Vou tratar disso no dia 1º de novembro, no Culto das 19h30, na Igreja Batista Itacuruçá. No YouTube é Ita Online. Eu estou aqui para não apenas lhe informar de que isso farei, mas pedir a sua oração por mim. Espero que nos vejamos lá. Eu sou Israel Belo de Azevedo e quero sempre realizar esse ideal de tornar a Bíblia cada vez mais acessível para todos nós.